Eu estou aqui com uma aluna ninja da costura, que é a Lácia, e eu tive o privilégio de receber ela aqui na Estilizou e ela vai te contar um pouquinho dessa trajetória de ajustes e consertos que ela acabou de entrar. É, fazem três meses. O que aconteceu? Eu absorvi todo o conteúdo grátis da semana de ajustes e consertos, juntei o valor, já divulguei em grupos, no WhatsApp, grupo de condomínio, pra amigo, todo mundo, e o serviço começou a entrar. E aí eu consegui um valor pra poder me tornar uma ninja. E a partir desse momento que tu se tornou uma ninja, o que mudou? Como tu aprendeu, assim, que girou a chave? Como é que foi essa transformação? Foi tudo de bom. Quando eu entrei dentro da plataforma aqui, eu comecei a devorar a tausa. Eu comecei a ver um outro mundo, uma outra realidade, bem diferente de quem tá de fora e não consegue enxergar. Todos os detalhes, é muito detalhado o curso, e a partir daí eu tomei a segurança de realmente botar a cara no sol e ir em busca daquilo que eu queria. E hoje em dia, eu entrego uma sacola e venho outra. Eu nunca saio do cliente com a mão abanando. Sempre assim. E um vai mostrando pro outro, vai divulgando, como o curso me ajudou muito, porque foi uma coisa assim, ó, extraordinária. Se tu entrar no curso, tu vai ver o que eu tô falando. Que maravilha! Ou seja, se entrega uma sacola, o mesmo cliente. O mesmo cliente me traz outra sacola. E além dele me entregar, por exemplo, hoje, eu fui no cliente e entreguei as peças que eu já tinha feito os ajustes e conceitos. Ele já me deu uma outra sacola. E ao mesmo tempo, ele já me indicou pra um outro cliente. Não tem fim. É infinito. Faça do pedido de dedicação, capricho, perseverança, seguir o passo a passo que a professora dá dentro do curso ali. E não tem erro. Na minha conta, é a coisa mais engraçada. Eu entrego, às vezes, pras pessoas mais conhecidas, vizinhos, por exemplo, já eram minha cliente de outro nicho, que era o nicho das máscaras. Elas acabaram migrando pra justos e conceitos. Então, agora são minhas clientes. Então, as clientes de confiança me entregam a sacola, me dão, ó, tá um dia, eu te falo. Então, eu tô aqui, às vezes, eu disse, professora, tô com o meu celular. É pix. Tem que ficar é pix. Então, às vezes, eu tô sem fazer nada, tô dirigindo e os pix tão caindo dos concertos que eu já fiz. Maravilhosa. A gente tá aqui gravando esse vídeo agora e daqui a pouco ela vai lá olhar o celular. Pix, a vainha, o ajuste de cola. Fiquei um pouquinho mais rica. Vou lá, vou lá com o pix. Eu vou fazer uma pergunta indecente. Eu quero saber, assim, questão de valores, Márcia. Quanto que tu já chegou a faturar? Porque eu vejo, assim, muita gente que trabalha nesse ramo da costura, acha que não dá dinheiro, que é uma coisa difícil, que o cliente tem que ser milionário. Se a gente quiser viver bem, que não dá, né? E ela tava desistindo desse sonho. Vou dar um exemplo bem claro. No final do mês agora, de setembro pra outubro, me ocorreu uma situação atípica na minha rotina e eu precisava levantar o valor. E aí, o que que aconteceu? Eu fui atrás desse valor e divulguei meu trabalho. Fui atrás das clientes. Menos de dez dias, eu fiz mil e quinhentos reais e eu consegui salvar o que eu precisava. Só essa semana eu já faturei quase quinhentos reais. No momento que estamos gravando esse vídeo, é quarta-feira. Ela já faturou quinhentos reais nessa semana, que ainda nem acabou. Esse mês eu tenho uma meta de atingir três mil reais. Eu já tô em dois mil reais. Vai conseguir? Eu vou, a gente já fala, falta dez dias pro final do mês. Vai conseguir. Então, eu vou faturar três mil. E é só crescendo. Tem que fazer a divulgação. Tu tem que ter calma, perseverança. Olhar as aulas, estudar, muito importante. Ter um acabamento bom. A entrega do teu produto. Todos os detalhes são importantes. Mas, a hora que tu já tem, digamos, dez clientes, pronto. Aí, tu te prepara. Te prepara, porque aí é a coisa bomba. Porque daqui, ele ali vai indo um pra outro, vai indo pra outro, vai indo pra outro. Peguei uma cliente professora. Ela fez uma bariátrica. Tô fazendo todo o guarda-roupa dela. E a Leite tá fazendo todo o guarda-roupa dela. As outras professoras enlouqueceram. Então, o horário de intervalo delas, eu vou lá, tiro as medidas, alfineto, faço tudo. Daqui a dez, quinze dias, eu combino. Cumpre prazo. Senão, não adianta. E tu não precisa te matar. Tu não precisa ficar oito horas em cima da máquina. Isso é mais importante. Não precisa. Porque tu sabe qual é o preço. Exatamente. Muitas mulheres falam assim. Aqui é impossível. O conserto mais caro é dez reais, é vinte reais. Não, gente. Da onde? Da nada. Porque não tá nem cumprindo valor. Não tá conseguindo fazer como método. Né? A pessoa não tem um método. Exatamente. Olha só. O que eu aprendi? Eu fazia as minhas máscaras. Eu sei qual era o tipo de tecido que eu usava. Qual era o custo que eu tinha. Ah, mas a tua máscara é muito cara. Não tem problema. Tu pode comprar de outra pessoa. A minha máscara é esse valor. Então, a mesma coisa. O meu ajuste é o valor que eu sei que eu não vou me matar. Eu não vou ficar com dor na coluna. Eu não vou ficar estressada. Eu tenho meu horário pra fazer minha academia. Pro meu lazer. Pra tudo. Pra se cuidar. Exatamente. Pra cuidar de mim. Se eu não cuidar de mim. Eu não consigo fazer nada pra ninguém. O lance do medo. Porque é um medo que rola, né? Eu sinto também. Mexer na roupa de cliente. Era um nicho totalmente novo pra ti. Porque tu tava nas máscaras. Partiu pra ajustes. Quando tu viu ali o workshop gratuito. E como é que foi essa coragem? Teve muito nervosismo. Tinha muito medo. No início, assim. Tu sempre vai ter medo. Porque é uma coisa nova, né? É uma coisa que tu nunca fez. Eu tenho uma colega minha. E ela disse. Mas se tu faz os ajustes e conceitos aqui da loja. Eu digo. Faço. Não tem problema. Mas com medo, né? Foi com medo. E também não tinha noção de roupa cara, né? É outra realidade. Aí quando eu fui lá buscar a roupa. Era uma bainha. A calça. Era 859 reais. E ela pegou e disse pra mim assim. Marcia. Te cuida. São 800 reais essa calça. Eu disse. Não. Não tem problema. Tu pode deixar comigo que eu vou fazer a bainha bem perfeita. Vai te colocar essa postura assim. Entendeu? Porque na minha cabeça. Eu já tinha lá dentro. Tu é ninja da postura. Tu não vai voltar atrás. Tu vai fazer. E vai fazer bem perfeito. Espera. Eu vou fazer a bainha. Eu te entrego daqui a 10 dias. Em perfeitas condições. Ponto. Fui lá. Peguei. Demorei pra fazer. Porque fiquei com muita insegurança. Né? Pra cortar. Mediu 200 vezes. Medi. Medi. Acho que eu fui na manhã inteira em roda daquela calça. Medi. 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 Alfinetava. Aí lá pra Santa. Eu peguei e disse assim. Sabe uma coisa? Seja o que Deus quiser. Vou cortar. Vou fazer essa bainha. E vai ficar perfeita. Foi ali que daí eu comecei a perder o medo. Porque tá com medo. Vai com medo mesmo. Mas vai. Já pescou. Te enfrentou. Com a postura. Mostrou. Não. Eu sou capaz. O principal. Tu não mostrou pra colega. Mostrou pra ti. Exatamente. Pra mim mesmo. E a partir dali. Tu te empoderou? Sim. Eu perdi o medo. Hoje em dia. Eu vou lá. Pego 4, 5 peças. Caríssimas todas. Caríssimas sim. E se vier mais cara. Não tem problema. Eu vou fazer. Eu demoro um pouquinho mais. Mas eu vou fazer. Maravilha. Adorei. Temos aqui um exemplo. De uma lindia da costura. Que tem questão de trazer. Em carne e osso. Pra te mostrar que é possível. Que ó. Um faturamento. 3 mil reais. Sabe? Ela vai lá. Ela se determina. Eu vou botar a sua meta. E consegue. Sabe precificar. Não se mata trabalhando. Eu vou botar o nosso anelzinho aqui. Yeah. Anelzinho de ninja. Anelzinho de ninja.